Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, como vocês viram no título do vídeo, são comprinhas da Shopee. Gente, eu tô com o cabelo amarrado porque eu estava na academia e eu estou com muita cãibra. O cabelo tá grandão, né gente? Cresceu muito, mas eu vou soltar aqui que eu acho que vai ficar melhor. Eu lavei ele hoje, então ele tá mais bonitinho. Pessoal, antes de mais nada, eu queria falar para vocês que eu não fui taxada em nenhum desses produtos, tá bom? E eu vou falar para vocês o preço de cada um e quanto tempo demorou para chegar. Eu vou abrir aqui junto com vocês. Algumas coisas eu não me aguentei e eu abri antes, porque foi a minha primeira comprinha da Shopee, então eu fiquei muito, muito ansiosa. tá vendo? E eu vou abrir junto com vocês. Eu vou deixar o link dos produtos aqui na descrição, caso vocês tenham interesse de estar comprando esses produtos. Enfim, você vai ser retorcionado direto para o site se você quiser, tá bom? Não é publi, não é nada, eu comprei mesmo, paguei. Inclusive na Shopee, todo dia, 8 horas da noite, tem promoção de R$1,99. Todo dia, fico doida. Mas, vamos lá. A primeira embalagem que eu vou abrir, essa daqui, veio nessa caixinha. Vou abrir. Foi meu pó de banana, pessoal, pó de banana. Ele veio embrulhado no papel toalha, que eu já abri, né, gente? Eu já abri. Assim, não é que eu abri, eu olhei, né? Eu olhei o que era pra ver como veio. Aí a Melissa começou a estourar isso daqui. Ele veio bem embrulhadinho, assim, ó. Tá vendo? Eu vou deixar o valor deles aparecendo aqui, mas foi R$11,00, se eu não me engano. Frete grátis. Nesse aqui eu não usei nenhum cupom de desconto, então saiu. Mas ainda assim, tava na promoção, se eu não me engano, de R$17,00, tava por R$11,00. De fato, aqui no shopping que eu fui ver, tava R$17,00, R$20,00. Em alguns lugares que eu vi, tava também R$15,00. Então, eu paguei R$11,00. Já sem o frete, ele ainda vem lacrado. Tá vendo? Tudo certinho. Opa! Eu tava precisando muito. Se eu quero gravar a challenge, na hora do challenge, esse daqui chama mais atenção, né? Quando você coloca o pó de banana, de uma mudança pra outra, assim, tem o pó. Ó, vem tudo certinho, ó. Isso daqui foi vendedor brasileiro, tá? Eu vou confirmar aí, vai tá aparecendo na tela pra vocês, mas não demorou nenhum mês. Acredito que isso aqui demorou cerca de 20 dias. Próxima comprinha aqui, tá vendo? Próxima comprinha veio nesse pacote aqui, que eu também já dei uma olhada. O que que é isso, gente? Foi isso daqui, ó. Pra que que serve isso? Isso daqui foi R$3,99. Ou foi R$3,99 ou foi R$5,99. E pra que que servia? Você viu como vocês viram que eu comprei várias coisinhas pra poder fazer minha unha, né? E isso daqui são bolinhas? Igual aqui, ó. Acho que... Deixa eu ver aqui. Tá vendo, ó? Cada bolinha tem sua espessura. E a gente vai, faz o desenho na unha. Enfim, gente, eu achei fofo e comprei. Só comprei porque eu achei fofo, olha. Coloridinho. Achei muito fofo. Foi R$5,99. Isso daqui... Eu não me lembro se foi vendedor, porque eu tô gravando com meu celular, gente. Não tem como olhar. Até tem outro celular aqui, mas tá sem bateria e o meu celular também tá sem bateria. Então eu tenho que carregar no celular e gravar ao mesmo tempo. Mas... Eu vou deixar passando pra vocês aqui. Se foi brasileiro... Eu vou deixar passando pra vocês aqui. Se foi brasileiro ou se foi internacional. E a foto aqui é do lado do valor. E de quanto tempo demorou pra chegar. Mas eu acho que foi R$3,99 ou R$5,99. Deixa eu ver aqui. A outra comprinha que eu fiz... Foi desse colarzinho. Ele veio assim, ó. Nessa caixinha. Ele veio com essa proteção. Ou seja, o primeiro dia que ele chegou, Eu consegui colocar ele. No meu corpo. No meu pescoço. Aí ontem eu tentei colocar, pra montar pra uma amiga minha. Eu não consegui. Porque é complicado. Mas eu vou tentar colocar aqui de novo com vocês. Mas ele é tipo uma choker. Tá vendo? Ele é uma choker com um colarzinho maior. E não é que eu consegui colocar. Ontem eu tava com dificuldade. Hoje foi mais rapidinho pra eu colocar. Essa parte aqui é a parte mais soltinha. E essa parte aqui é a que fica mais coladinha aqui no pescoço. Tá vendo? Ó. E eu comprei pra poder gravar vídeos, assim, de transformação. Achei que ficou bem bonitinha, né? Assim, eu acho... Como que eu gosto? Pele morena eu acho que fica legal aqueles prata. Mas eu não me toquei. Eu nem me toquei nisso. E pele branquinha eu acho lindo, dourado. Porque destaca mais. Já quando você coloca um... Um dourado, assim, na pele morena. Ele meio que não destaca muito. Mas ainda assim eu gostei. Tá vendo? Esse colarzinho aqui, ele foi internacional. Tá bom? Ele veio da Suíça. Isso daqui, inclusive... Agora eu lembrei. Isso daqui... Eu acho que veio da Suíça também. Veio da Suíça. Vai tá confirmado pra vocês na hora que eu editar. Mas eu acho que foi da Suíça, sim. Então, foram essas três coisinhas. Esse colar. 5,99. Direto. E tá na promoção por 1,99. Direto. Eu tenho vários colares desse daqui. Tem um que é só uma pedrinha. Como chama? Aquela... Fica só um negocinho caído aqui. Não sei explicar. Tá muito famoso. Eu sei que tem por 1,99. E a próxima que eu tenho. Essa aqui tá lacrada. Que eu vou mostrar pra vocês. É que eu não abri. Tá lacrada. Mas eu sei o que é. Tava mega ansiosa pra isso. Custou 5,99. Eu já vi em alguns lugares por 20 reais. Eu peguei na promoção. Como eu disse, sempre tem promoção de 5,99. 1,99. Sempre. Todo dia. E chegou amassadinha a caixa. Mas tudo bem. O produto não era... Como fala? Esse aqui eu acho que foi comprado de um vendedor brasileiro. Deixa eu ver. Sim. Aqui do Brasil. Inclusive do Rio de Janeiro. Ele é aqui do Rio de Janeiro. O que que é isso, gente? Ele é um negocinho pra você cozinhar ovo. E você não precisar ficar descascando ovo. Foi 5,99. E ele vem 6. Chegou amassado? Chegou. Mas eu entendo. Demorou um pouco pra chegar. E... Você vê que eles tiraram a agência. Ele é de silicone. Tá? Ele, ó. Ele é um silicone. E em cima... Ele vem essa tampa. Então, a gente coloca... O silicone. Coloca o ovo aqui dentro. Coloca ele pra ferver, né? Na água fervente. Como ele é silicone, ele não vai derreter. E o ovo sai cozido dali, gente. Tem um negocinho aqui pra assaiar. E veio... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, as tampinhas vieram todas aqui, ó. Ah, tá. Não. Além da tampinha, veio isso daqui. Eu tava achando estranho mesmo. A gente passa isso daqui. Ah, agora sim. Sentir mais firmeza. E aqui a gente enrosca. Ah, agora sim. Tava com medo de virar o negócio lá e cair. Tá vendo? Então, ele é assim, ó. A gente pega e coloca aqui e cozinha o ovo lá dentro. Se bem que, às vezes, né? A gente prefere fazer pra não sujar a louça. Mas eu achei isso aqui tão prático. Tão prático que eu comprei. E aqui mostra as formas que pode ser usado. Aqui tem, ó. A gente quebra o ovo aqui dentro. Coloca ele na água pra ferver. E ele já sai assim, ó. Não seca descascando o ovo. E aqui tem algumas maneiras de fazer ovos. Tem umas receitas. Não sei se vocês conseguem ver. Tá dando reflexo. Tá vendo? Tá, pessoal. Isso aqui foi R$5,99. Apesar do vendedor ser aqui do Rio de Janeiro. Demorou bastante pra chegar, tá bom? Acho que eu faço o feriado também. Essas foram as comprinhas que eu fiz. Vai chegar mais coisas ainda que eu comprei. Internacional. Vai chegar uma que é bem legal, inclusive. Enfim, vocês vão ver. Foi até baratinho. Foi R$13,00. Geralmente é R$30,00, R$50,00. Eu peguei na promoção por R$13,00. Aí quando chegar eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer várias partes. Porque é impossível você comprar uma vez só na Shopee. Fico doidinha. Inclusive eu comprei um Uno. Ontem, a R$1,99. Antes de ontem. A R$1,99 pro Gustavo. 108 cartas de Uno. Geralmente é assim, ó. A R$1,99. Aí apareceu lá que em 4 minutos. Eles já tinham vendido os R$30,00. Gente, aonde a gente acha o Uno original por R$1,99. Pelo menos eu nunca vi. Eu sempre vi por R$30,00, sabe? Então, assim, tem muita coisa legal. Muita coisa legal a R$1,99. E... Enfim. Todos os links vão estar aqui na descrição. Caso vocês tenham interesse. Só pra facilitar. Né? Eu deixo aqui pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ter parte 2, sim. De cumprinhas na Shopee. Então, já se inscreve aqui no meu canal. Deixa seu likezinho se você gostou. Deixa seu comentário. E... É isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.